Bom dia, o meu nome é José Gentil, o padre Léo gostava de me chamar de o mais gentil dos José's, ou Gentil José, eu não sei porque ele gostava de me chamar de Gentil José, mas ele me chamava assim, sou consagrado de Betânia há 7 anos, moro em Betânia 9, e sou celibatário há 3, e é para falar da alegria de ser celibatário em Betânia que eu estou aqui. Quando o padre Vicente me convidou para falar sobre a alegria de ser celibatário em Betânia, eu dei pulos de alegria, porque falar daquilo que nos é próprio, falar daquilo que nós vivemos, é muito bom, é gostoso, e eu falei, que bom padre, porque eu vou falar daquilo que eu vivo. Mas para falar da minha felicidade, da alegria, do contentamento de ser consagrado, e consagrado celibatário na comunidade Betânia, preciso falar um pouquinho só de mim, para vocês poderem contextualizar. Porque eu cheguei em Betânia em 2003, e eu vim de uma experiência de drogadição, eu vim de uma experiência de 17 anos usando cocaína, uma experiência de rua, uma experiência de prostituição, prostituto e prostituído. E o tema desse encontro é, na trilha da cura, e agora vamos perceber, o que Deus fez em mim, nessa trilha da cura, nesse percurso de fé, nesse itinerário de fé, nesse caminho de fé, de muita luta, de muito suor, muita oração, muita eucaristia, muita confissão, mas também, de muita vitória, e vitória em Deus. Então, para falar, da alegria de ser celibatário em Betânia, de trilha de cura, do percurso que eu fiz, nessa trilha, e nessa trilha, eu percebi duas coisas. A primeira coisa, que eu percebi, nesse itinerário de cura, eu, um rapaz, prostituto e prostituído, no mundo, entrando agora, para esse itinerário de cura, percebi duas coisas. Primeiro, o celibato, não é, uma castração, não é. Eu, José Gentil, continuo, inteiro, inteirinho, com todas as minhas motivações, com todos os meus sentimentos, com todos os meus afetos, então, não foi preciso uma mutilação. E eu aprendi, nesse itinerário de cura, a trabalhar, todas aquelas emoções erradas, todos aqueles sentimentos estragados, nesse itinerário de cura interior, na comunidade de Betânia. Então, já joguei um mito, por terra. O celibato, não é, de forma nenhuma, uma mutilação. Um outro mito, que eu joguei por terra, e descobri, nesse itinerário, de cura, é que o celibato, não é uma renúncia. Ó, falem comigo, ó, você que está em casa, ó, o celibato, não é uma renúncia. João Paulo II, ainda, como, cardeal, ele nos dizia assim, o celibato, não é, primeiramente, um não. O celibato, é, primeiramente, um sim. um sim, que implica, em muitos não. Sendo assim, o celibato, não é, uma renúncia. O celibato, é uma escolha. Uma escolha, que depois, implica, em muitas, renúncias. Repitam comigo, uma escolha, que implica, depois, em muitas, renúncias. Então, eu descobri, nessa trilha da cura, nesse itinerário, de cura interior, que o celibato, não é, uma castração, uma mutilação, que eu continuo inteiro, com a minha força, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus afetos, e também descobri, que o celibato, não é, simplesmente, uma renúncia, mas sim, uma, escolha. Nesse caminho, de cura interior, nessa trilha da cura, eu descobri, também, outra coisa, que o celibato, é uma troca. De novo, ó, mais forte, ó, o que o José Gentil, está dizendo? O celibato, é uma troca. É, no meu caminho, de cura interior, no meu itinerário, de cura interior, eu descobri, que o celibato, é uma troca. O celibatário, troca, aquilo, que é passageiro, as coisas fúteis, as futilidades, da vida, por aquilo, que é, importante, o sumo bem, na nossa vida, Jesus. O celibato, troca, a criatura, pelo, criador. O celibato, troca, as coisas, secundárias, por aquilo, que tem, por aquilo, de maior importância, na nossa vida, que é, Jesus. Esse, Jesus, que não vive, fora de nós. O Jesus, que vive, dentro. Esse, Jesus, que está, dentro, de mim, e dentro, de você. Então, descobri, que, a libido, ou, se vocês quiserem, a pulsão, sexual, ela, é um dos mais fortes, instintos, do ser humano. Só, que eu descobri, também, nesse caminho, de cura interior, nesse itinerário, de cura, na trilha da cura, em Betânia, eu descobri, também, que, essa força, força, esse instinto, natural no homem, essa força, que nós temos, dentro de nós, ela não, precisa ser usada, simplesmente, para o prazer, pura e simplesmente, para a procriação, não. Essa força, essa libido, esse impulso sexual, que nós temos, e trazemos, dentro de nós, ela pode, e deve ser, transformada. e não só, transformada, ela pode ser, multiplicada, e não só, multiplicada, ela deve, e pode ser, armazenada, transformada, multiplicada, armazenada, e direcionada, a uma pessoa só. Quem? Quem não ouvi? Então, o celibatário, é esse homem, é essa mulher, esse multiplicador, esse transformador, esse homem, que, de uma maneira, muito concreta, de uma maneira, muito realista, ele, deixou, as realidades, passageiras, deixou as coisas, secundárias, transformou, essa força, que o homem, traz dentro dele, transformou, multiplicou, armazenou, e direcionou, a uma pessoa só, ao seu sumo bem, enquanto eu bebo água, vocês, quem é essa pessoa, que transformou, que está dentro de nós? Essa pessoa, que o consagrado, entrega toda a sua força, quem é? Essa pessoa, que o consagrado, vive, de uma maneira, radical, quem? Pois, essa força, que o homem, casado, ele, entrega, para a esposa, e que a esposa, entrega, para o esposo, essa mesma força, que de uma maneira, radical, o consagrado, aumenta, multiplica, transforma, e entrega, para o seu, único, e sumo bem, Jesus. Gente, é, vou fazer uma pergunta, para vocês, o que vocês, acham, por que vocês, acham, que Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, por que vocês, acham, que Ele, aceitou, a cruz, aceitou, a flagelação, por que vocês, acham, que Ele, aceitou, a paixão, por que? Agora sim, enquanto eu, bebo água, pergunte aí, para o seu irmão, que está aí, do seu lado direito, esquerdo, por que que Jesus, aceitou, conscientemente, a cruz, e a paixão? Chegaram a uma conclusão? Jesus aceitou, conscientemente, livremente, a paixão, e a cruz, por que Jesus, tinha, dentro dele, um afeto, Jesus carregava, dentro dele, um amor, tão grande, Jesus carregava, dentro dele, uma vontade, tão grande, de servir o Pai, de fazer, a vontade do Pai, e a esse afeto, a esse amor, a essa vontade, que Jesus tinha, dentro dele, Ele deu, um nome, Ele classificou, como fogo, Lucas 12, 49, Ele diz, eu vim trazer fogo a, eu vim trazer fogo a, na minha terra, como eu sou do interior, e na tradução caipirês, seria assim, eu vim, atear fogo a terra, no caipirês, é atear, então Jesus, trazia esse fogo, essa vontade, dentro dele, a vontade de servir, a vontade do Pai, a vontade de fazer, a vontade do Pai, o amor que Ele tinha, pelo Pai, e foi esse fogo, que impulsionou Jesus, a aceitar, a crucifixão, e morte, pois esse fogo, esse fogo, abrasador, essa vontade, que o celibatário, traz dentro dele, é essa vontade, de, que o celibatário tem, de tocar fogo no mundo, essa vontade, que transforma o celibatário, foi essa vontade, que me transformou, essa vontade, que fez aquele menino, prostituto, aquele menino, prostituído, fazer esse itinerário, de fé, esse menino, que um dia, se perguntou, meu Deus, eu que vim da rua, de um estado, de prostituição, e agora, como? que itinerário, eu vou fazer? mas em Betânia, fazemos um itinerário, com os pés no chão, Betânia não existe, é angelismo, Betânia se trabalha, com aquilo, que a gente vai trazendo, e o Padre Léo, eu que chorei, muitas e muitas vezes, no ombro do Padre Léo, muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes, me sentindo um nada, me sentindo, um nada, eu chegava para ele, e falava, pai, eu sou um prostituto, eu sou um nada, como que eu vou seguir? como que eu vou conseguir, ser um consagrado de Deus? uma reserva de Deus? como que eu vou conseguir, ser um celibatário, uma escolha de Deus? e o Padre Léo dizia, meu filho, você pode, arranque de você, essa força, que está aí dentro, que é o próprio Espírito Santo de Deus, você pode, extraia de dentro de você, toda essa força, que você tem aí dentro, toda essa capacidade, que você tem aí dentro, mude a chave, e ele falava assim, mude a chave, mude a chave, transforme tudo isso, porque eu esperava, eu esperava uma mutilação, eu achava que eu não ia ter, sentir mais afetos, desejos, vontades, e não é nada disso, o celibatário, que vive a radicalidade, do seu celibato, o jovem, que vive a radicalidade, do seu celibato, ele tem essa força, carrega essa força, dentro dele, mas ele transforma, o celibatário, é um transformador, dessa força, toda essa força, ele transforma, multiplica, e direciona, a única pessoa, Jesus, celibatário, eu descobri também, nesse itinerário de fé, que não é um solteirão, eu não sou um solteirão, está rindo né, eu não sou um solteirão, o celibatário, não é um solteirão, não é alguém, desiludido da vida, não é alguém, né, tristônio, que vive por aí, tristônio pelos cantos, reclamando pelos cantos, como aquele velho rabugento, né, que vive reclamando de tudo, no pé do borralho, ai está me doendo isso, ai está me doendo aquilo, não, o celibatário, é essa pessoa, e eu descobri isso, nesse itinerário de cura interior, nesse itinerário de fé, nessa trilha da cura, o celibatário é exatamente, essa pessoa que conscientemente, eu José Gentil, conscientemente, racionalmente, decidi-me por ser de Deus, decidi-me por ser de Deus, todo de Deus, como diz a música do padre André Luna, todo de Deus, absolutamente, de Deus, mas tive que fazer, esse itinerário gente, então, é luta, então, é reza, é oração, então é joelho no chão, então é eucaristia, e toda essa energia, essa força, que é direcionada para Jesus, ela não pode ser um Jesus intimista, eu e o meu Jesusinho, o meu Jesusinho e eu, não, em Betânia, a nossa mística nos ensina, Jesus, é aquele menino, aquela menina, que chega, todos os dias, nas nossas portas, nesse exato momento, em um dos nossos cinco recantos, espalhados pelo Brasil, com toda certeza, está chegando alguém, como eu cheguei, naquele dia 24 de dezembro, de 2003, arrebentado, esses meninos, que chegam em nossas casas, com os olhos avermelhados, pela maconha, com o rosto chupado, pelo craque, emagrecidos, cheios de tatuagem, trejeitos, malandreados, esse, é o Jesus, é Jesus, para nós, então, esse, transformar essa força interior, que eu, que eu aprendi a fazer, toda essa força, multiplicá-la, e direcioná-la, para Jesus, vai diretamente, direcionada, a esses meninos, e essas meninas, que chegam, todos os dias, em nossa casa, e daí, vem a disponibilidade, o celibatário, que não é disponível, o celibatário triste, o celibatário rabugento, o celibatário, sempre com perspectivas negativas, não pode, jamais, viver, a sua, é, o seu itinerário, de celibato, o seu celibato, de uma maneira radical, não pode, porque não condiz, com o jeito, celibato de ser, não condiz, com o celibatário, que é pura entrega, que é puro amor, que é alegria, o celibatário, é essa pessoa, que, deixa, gente, e, não se iludam, é muito mais desafiador, amar, muitas pessoas, de que uma pessoa só, é muito mais desafiador, e aí, as pessoas, chegam para mim, e dizem assim, ah José, assim pelo canto da boca, você não, não pode casar, ah José, você não pode ter alguém, e eu digo para elas, olhando nos olhos, não é que eu não possa, eu não quis, eu não quero, eu decidir-me conscientemente, por ser celibatário, eu não quero, eu não quis, e as pessoas me perguntam, mas e a solidão, você é solitário, e eu digo, sim, em muitos momentos, mas a solidão que eu sinto, a solidão celibatária, ela me leva, a uma comunhão, com Deus, infinitamente maior, infinitamente maior, de que a comunhão, entre dois corpos, esse é o celibato, que eu vivo, a união com Deus, que eu vivo, bebe água, então, nesse itinerário de fé, de muito suor, como eu estou suando aqui, de muitas lágrimas, muita oração, fui aprendendo em Betânia, o jeito celibatário de ser, o jeito feliz de ser em Betânia, e é por isso que hoje, eu prego retiros por esse Brasil afora, e em todos os lugares por onde eu ando, eu tenho a graça de dizer, olhando nos olhos de vocês, eu sou o homem mais feliz de toda a terra, eu preciso dizer isso para você, eu preciso dizer isso para o mundo, eu preciso dizer isso para as pessoas, porque se você passasse, meu amado irmão e irmã, há dez anos atrás, em uma cidade qualquer, em uma praça qualquer, em um banco de praça qualquer, e me visse lá jogado, fedido, você jamais iria imaginar, que aquela pessoa, poderia um dia ser um consagrado de Deus, pai, de milhares e milhares de pessoas, hoje, meninos que passaram por essas mãos, meninos que choraram nesse ombro, da mesma forma como eu chorei, muitas vezes no ombro do Padre Léo, espalhados por esse mundo, e toda semana eu recebo e-mail desses meninos, pai, eu estou no Japão, olha como eu estou bem, pai, eu estou nos Estados Unidos, na Europa, em todas as regiões do Brasil, meninos que chegaram arrebentados lá em casa, e hoje, e voltaram para a família, para a sociedade, e estão vivendo maravilhosamente bem, o celibato, me transformou, no homem inteiro, o celibato, me transformou, no homem integralizado, o celibato, me fez, o melhor pai do mundo, o celibato, me fez, o melhor irmão do mundo, o celibato, trabalhado, consciente, gente, eu, eu até faço um apelo aqui, para você jovem, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo aí, pela televisão Canção Nova, o celibato não pode ser uma brincadeira, o mundo hoje, carece, carece, de decisões, definitivas, e os nossos jovens, hoje, estão muito frouxos, não tem mais aquela decisão definitiva, eu estava lendo, outro dia, a história, me foge o nome do homem agora, meu Deus do céu, eu estava lendo, o fundador da cidade de São Paulo, ali padre, José de Anchieta, o padre me ajudando aqui, que bom, lendo um pouco a história de José de Anchieta, aquele homem, com 19 anos, quem tem 19 anos aí, levanta a mão, 19 anos, você não, 19 anos, é uma criança ainda, José de Anchieta, com 19 anos, deixou a sua terra, deixou as suas ilhas canárias, na companhia, ali, qual a companhia dele ali padre? dos jesuítas, com 19 anos, José de Anchieta, deixou as suas ilhas canárias, entrou no anal, no navio, e veio para o novo mundo, com 19 anos, ele teve uma decisão definitiva, nunca mais voltou as suas ilhas canárias, nem de férias, não foi lá passar a final de semana, deixou os pais, deixou os irmãos, deixou tudo, todas as possibilidades, que ele poderia ter, na sua terra, e com apenas 19 anos, deixou as suas ilhas canárias, veio para o novo mundo, e aqui viveu, e aqui pregou, e aqui evangelizou, e aqui morreu, esse homem teve uma decisão definitiva, ser celibatário, é ter uma decisão definitiva, por Deus, ser celibatário, é decidir-se, de uma maneira, inequivocar, por Deus, é jogar o seu coração, no coração de Deus, é trazer o coração de Deus, para dentro do seu coração, o padre Léo nos ensinava, e ele chamava essa química, de aprivo a Zé, aprivo a Zé, repitam comigo, aprivo a Zé, trazer o seu coração, para dentro do meu coração, pegar o meu coração, e jogar dentro do seu coração, em uma simbiose de amor, ser celibatário, é ser essa pessoa completa, uma pessoa íntima, 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 ao coração, misericordioso de Jesus, o celibatário, é essa pessoa dinâmica, dinamismo, porque essa força que ele traz dentro dele, esse dínamos que ele traz dentro dele, leva a servir, então o celibatário não pode perder tempo, descobri nesse caminho de cura, nesse itinerário de cura interior, em Betânia, eu descobri que o celibatário, não pode perder tempo, não pode, não pode, não pode, não pode, e é por isso que eu escrevo, e é por isso que eu prego, e é por isso que eu prego por esse Brasil afora, e é por isso que eu amo, e é por isso que eu abraço, e é por isso que eu acolho, sabe, o celibatário não pode, não pode, não pode, de forma alguma, perder tempo, porque quem ele carrega dentro dele, é o próprio Cristo, o Jesus que vive na alma, que vive na alma celibatária, é Jesus que vive aqui, e eu preciso ter essa consciência, Jesus vive em mim, e a resposta que eu preciso dar, do Jesus que vive em mim, é exatamente na pessoa do outro, meu amado irmão, e minha amada irmã, eu preciso, é, tem uma pessoa aqui, e essa moça, ela, foi muito importante, no meu, nesse, percurso de, de, de cura interior, foi olhando para ela, para essa menina linda, e eu lembro, que na consagração celibatária, dessa moça, o padre Léo celebrava, em 2004, o padre Vicente Coe celebrava, e eu lembro como se fosse hoje, das palavras do padre Léo, e ele dizia assim, o que faz, ele fazia uma provocação, o que faz uma moça linda, como essa, jovem como essa, escolher, o celibato, e depois ele se provocava, a mesma coisa, que fez, eu, e o Vicente, que não somos, tão lindos assim, e nem tão jovens assim, escolher, viver, de uma maneira, integralizada, o celibato, né, e olhando para essa jovem, eu olhava para ela, eu dizia, meu Deus do céu, será que eu consigo, chegar ali, olhava para o jeito, dessa moça, o jeito que ela, tratava, os filhos, e os irmãos, a maneira como essa jovem, andava e se vestia, o jeito que ela rezava, e eu olhava para ela, eu, recém chegado da rua, prostituto e prostituído, olhava para essa moça, para o jeito dela se portar, e eu me perguntava, meu Deus, será que um dia, eu conseguirei, né, será que um dia, eu conseguirei também, ser um consagrado de Deus, ser todo de Deus, ser um celibato, ser uma escolha de Deus, essa moça, me ajudou, muito, 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 porque no meu caminho, de cura interior, ela tem, ela tem, um papel, muito especial, eu vou pedir que você, se levante, pode levantar, e você que está em casa, também, levante aí, porque eu quero, uma estrandorosa, salva de palmas, porque eu vou chamar aqui, a minha irmã, Tati, Bom dia a todos vocês, e hoje falando, da alegria, de ser celibatário, eu não posso deixar, de dizer a alegria, de olhar para o Zé, como eu gosto de chamar ele, e dizer, que alegria, poder ter sido, um sinal na vida dele, que alegria, poder ter sido, um espelho, para ele, uma isca de Deus, para o Zé, trilhar esse caminho, esse percurso, de restauração, aquele 24 de, de dezembro, onde nós aqui, no recanto de Lorena, os consagrados, acolhemos o Zé, como Jesus, que chegou para o Natal, acabadinho, né, mas hoje olhar, para esse meu irmão, que foi filho, hoje irmão, e poder dizer, louvado seja Deus, pela obra, que ele fez, na tua vida Zé, louvado seja Deus, pela cura, por esse percurso, que a gente continua, né, porque vai continuando, a trilha precisa ser seguida, até a gente chegar, a nossa meta, como bem falado aqui, nosso sumo bem, então, para falar dessa alegria, do que nos faz felizes, no celibato, aí a pergunta, qual a alegria, de um celibatário, qual é a alegria, de ser celibatário, alegria de ser celibatário, é a certeza, de estar sempre, na mão de Deus, é a certeza, de estar nas mãos, da misericórdia, porque, celibato, é uma escolha, primeiramente de Deus, e como, podem se sentar, e como o Zé disse, não é uma renúncia, mas é uma escolha, assim como, um casal, uma esposa, um esposo, renuncia, todos os outros homens, todas as outras mulheres, para ficar com um, nós renunciamos, para ficar, inteiramente para o Senhor, e como disse o Padre Léo, também, ser, não ser de ninguém, mas ser de todo mundo, porque o nosso celibato, precisa ter essa fecundidade, então, eu queria, que vocês abrissem, na palavra, de Oséias, profeta Oséias, capítulo 11, que é um trechinho, de dois versículos, versículos 3 e 4, que o profeta Oséias, ele fala, de uma linguagem, muito bonita, Oséias, capítulo 11, versículos 3 e 4, sim, fui eu, quem ensinou Efraim, a andar, segurando-o pela mão, só que eles, não percebiam, que era eu, quem cuidava deles, eu os lancei, eu os lacei, com laços, de amizade, eu os amarrei, com cordas de amor, fazia com eles, como quem pega, uma criança ao colo, e atrás, até junto ao rosto, para dar-lhes de comer, eu me abaixava, até eles, esses dois versículos, que o profeta Oséias fala, falam desse amor, de Deus, desses laços, de Deus, e a tradução, da CNBB, fala, cordas de amor, isso é muito forte, porque, é essa sedução, que nos envolveu, e nos fez dar um sim, tão radical, e um sim, que as pessoas, não compreendem, que as pessoas, têm medo, quantos jovens, têm medo, de dar esse sim, a Deus, quantos jovens, têm medo, de se deixar seduzir, pelo amor de Deus, porque, é tudo o contrário, do que, a mentalidade do mundo, a mentalidade individualista, egoísta, do prazer imediato, das realizações, das ambições desmedidas, é tudo, é o contrário, é o optar, por uma realidade, que a gente vai viver, na eternidade, é um optar, por viver, para o próximo, para todos, e não, desmerecendo aqui, a beleza do matrimônio, porque, eu queria me casar, eu tinha o sonho, do casamento, acho maravilhoso, mas, eu fui escolhida por Deus, e graças a Deus, eu percebi, que ele também, tinha um projeto, para mim, um projeto de felicidade, dentro, da comunidade, betânia, e é, envolvida, por essas cordas, de amor, por esses laços, de amor, que causa em nós, um constrangimento, de ver como é grande, esse amor de Deus, como é infinita, a misericórdia dele, que, na minha humanidade, na minha fragilidade, ele me segura na mão, ele me sustenta, é ele que nos sustenta, nos momentos difíceis, nos momentos, que a gente, lembra da família, das pessoas, que estão longe, e que vem a saudade, vem o momento, de solidão, mas é uma solidão, acompanhada, é uma solidão, que como o Zé disse, nos leva, para Jesus, nos leva, para esse amor, então, esse amor, que nos constrange, que é tão grande, ele causa, um transbordamento, e a gente, vai querendo amar mais, e vai querendo fazer, Jesus ser amado, ser conhecido, e isso transborda, e transborda, e a gente, tem o desejo, de contagiar as pessoas, e lá em Betânia, com os nossos filhos, que conhecem, um Deus distante, a gente é chamado, a ser pai, ser mãe, e apresentar, esse Jesus, assim como foi apresentado, para o Zé, assim como ele experimentou, tantos dos nossos filhos, experimentam, dois dias atrás, eu passei, por uma experiência, que, mexeu comigo, e algo muito simples, que não foi inédito, mas uma filha nossa, que já, passou umas duas vezes, por Betânia, chegou lá em casa, praticamente destruída, acabada, na rua, no crack, na bebida, e eu olhei para ela, e assim, nem, tinha muita afinidade, com essa filha, não convivi com ela, mas olhando, para aquele estado, deplorável, assim, mexeu comigo, parece que está morrendo, e ela veio, para perto de mim, e cheia de revolta, cheia de mágoa, da família, do que aconteceu, dos filhos, que ela perdeu, e eu disse para ela, minha filha, não adianta, tu precisa perdoar, tu precisa de ajuda, e ela revoltada, parecia que estava brigando, comigo, daí eu falei, minha filha, o que é que tu precisa, eu perguntei, e ela me disse, olhou nos meus olhos, parou de falar, e disse, só uma coisa, eu preciso ser amada, quase chorei, na frente dela, porque aquilo veio, lá no meu coração, assim, como a nossa missão, de amar, aqueles que Jesus envia, e já fui longe, já lembrei do Padre Léo, quando um dia, questionando ele, Padre, mas para que eu vou servir em Betânia, qual a minha vocação, eu não sou dependente de química, eu não sei nada, sobre drogas, sobre esse mundo, eu não tenho noção, para que eu vou servir em Betânia, e o Padre Léo me disse, minha filha, para uma única coisa, para amar esses filhos, e essas filhas, amar, e aí, o lema da minha vocação é esse, é amar, aqueles e aquelas que Deus enviar, amando e acolhendo, nesse dinamismo, de receber Jesus, que vem até nós, e de trilhar junto com eles, esse caminho de cura, e quantos dos nossos filhos, um dia, pode chegar aqui, como nós, porque nós temos muitos consagrados, que vieram, como filhos, acolhidos, por causa da dependência, da depressão, da prostituição, e fizeram essa trilha da cura, e hoje estão acolhendo outros filhos, hoje são pais, são mães, são homens e mulheres restaurados, então, essa alegria, é fruto desses laços de amor de Deus, que nos sustentam, dessa misericórdia, que nos segura, e lembrando aqui, de Madre Teresa de Calcutá, porque, se a gente olhar para aquela mulher, tinha uma aparência tão fragilizada, velhinha já, não era lá daquela beleza toda, mas uma mulher sempre sorridente, uma mulher que vivia na miséria, junto com aqueles pobres, com os mais pobres dos pobres, mas aquela mulher tinha alegria, da onde vinha essa alegria? O que move uma pessoa a sair pelo mundo em missão? O que move uma religiosa a se consagrar, para ir para um hospital cuidar de doentes, deixar a família, deixar a terra, terra natal? O que move um consagrado a deixar tudo, para cuidar de filhos e filhas, destruídos pela droga? O fruto é o amor, esse amor que seduz, que enlaça, que amarra, que envolve, e rouba o nosso coração para sempre. E daí, essa alegria, nos motiva a querer fazer com que esse amor seja amado, esse amor seja conhecido, reconhecido. e quantas e quantas vezes, a gente se sente impotente, a gente se sente fraco, mas aí a gente tem com quem dividir o fardo, e ele é todo poderoso, né Zé? Quantas vezes que eu digo, mas o meu esposo dá conta, mas o meu esposo me ajuda, porque Jesus, ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe, que vai ter momento que a gente não vai conseguir. Então, quando eu abracei a vida celibatária, oito anos atrás, eu disse, Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou fraca, sabe das minhas carências, sabe de tudo que eu sou, mas eu confio no seu chamado, eu confio que eu sou escolhida, e muitas vezes é isso que acontece, a nossa falta de confiança no chamado de Deus, a nossa falta de confiança no poder de Deus, e mudar a nossa vida. E olhando para o Zé hoje aqui, eu vejo assim, que bênção, que garra, ter chegado até aqui Zé, e hoje, tenho orgulho desse meu irmão, pregador, escritor, pai, começando a nossa missão, lá no recanto de Italva, no Rio de Janeiro, e ver como o Zé é amado pelos filhos, e como o testemunho dele, chama a atenção das pessoas, o Zé, o Sandro, que está aqui com a gente também, nós estamos hoje em três celibatários, na comunidade de Betânia, e rezamos para que venham mais, para que Jesus, ele sempre está chamando, mas para que você ouça no seu coração, essa voz de Deus que chama, que faz esse apelo, para essa entrega total, essa entrega radical, e eu lembro também de uma outra situação, porque aqui a gente está em casa, então falando de Betânia, falando da nossa grande família, eu lembro de uma vez, que eu conversava com o Padre Vicente, e que ele me, eu acredito, eu não lembro nem o que eu estava falando, o que eu lembro é o que ele me falou, mas acho que eu estava falando da minha família, que mora lá em Santa Catarina, e eu partilhava com ele, e ele me disse uma coisa, Tati, a herança do consagrado, é o Senhor, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 2, nós consagrados, não temos filhos, esposa, a gente não está perto de pai, mãe, de irmãos, mas a gente carrega no coração, essa certeza, de que a nossa herança, é o Senhor, então, se a nossa herança é o Senhor, isso é motivo de muita alegria, e olhando aqui do lado, enquanto o Zé falava, eu disse para o Padre André, puxa vida, como o Zé vibra com a vocação dele, o Zé é um homem feliz, o Zé é alegre, o testemunho dele no celibato convence, porque ele é inteiro, então, quantos de nós, dentro do nosso estado de vida, dentro da nossa vocação, e a vocação primeira, de sermos cristãos, seja no casamento, seja no celibato, precisamos testemunhar, essa alegria, de ser de Deus, no matrimônio, no celibato, aqueles que ainda estão, para discernir o estado de vida, o nosso primeiro testemunho, tem que ser essa alegria, de ser de Deus, de ser sinal, para o mundo, e ser celibatário, é muito bom, não é Zé? Muito bom, e é um sinal de contradição, contradição, nós consagrados, somos um sinal, de contradição, e um sinal escatológico, não é assim? Porque seremos aquilo, que todos irão ser, no futuro, não é assim, Tete? É, porque no céu, ninguém vai casar, e seguimos sendo, profetas, profetas e profetizas, em um mundo, absolutamente, dominado, pela sexualidade estragada, pela genitalidade, nós, celibatários, conseguimos, mostrando para o povo, para o mundo, e sendo sinal, de vida nova, para o mundo, e para essa sociedade, tão estragada, pelo pecado. É, e, algo que, é uma certeza também, de que, no nosso coração, existe uma marca, no nosso coração, existe um selo de Deus, então, se o nosso coração, tem um selo de Deus, é preciso, entregá-lo a Deus, dar a Deus, o que é de Deus, o nosso coração, e, dando o nosso coração, a Deus, deixando esse amor, nos transformar, a gente vai, vai vivendo, a doação, a gente vai vivendo, uma entrega, e, no nosso caso, em Betânia, é na missão, junto aos filhos, as filhas, é acolhendo, é amando, é sendo um ombro, é sendo um abraço, uma das coisas, em Betânia, que mais, desconcerta, muitos dos nossos filhos, quando eles chegam, para ser acolhidos, nos nossos recantos, é o abraço, porque eles, são recebidos, com um abraço, e com um sorriso, aqueles, que já não tinham, mais família, muitas vezes, pai, mãe, são chamados, de filhos, são abraçados, são beijados, então, esse, doar o coração, para Deus, entregar o coração, para Deus, é deixar que, esse coração ame, ame as pessoas, que entrarem, que passarem, pela nossa vida, e uma, linguagem, uma figura, muito bonita, que eu trago, do que é o amor, de uma forma, muito concreta, eu ouvi uma vez, de uma religiosa, Madre Elvira, ela falava, de amor, o que é o amor, como é esse amor, o amor, ele tem, as mãos calejadas, a coluna encurvada, os pés consumidos, o olhar atento, o amor, é sorriso, o amor, é alegria, o amor, é dançar, é rezar, é abraçar, e daí, pensando nisso, eu olho para a nossa vida, em Betânia, Zé, né, a gente, vai se consumindo, e vai chegar o momento, em que a coluna, vai encurvar, que os pés, vão estar, cansados, as mãos calejadas, mas o sorriso, permanece, o acolhimento, a alegria, o olhar atento, a necessidade, do outro, o olhar atento, ao sofrimento, do outro, vai permanecer, porque a nossa alegria, é o Senhor, né, e eu estou, ouvindo a Tati, falar, a liberdade, gente, do celibato, a liberdade celibatária, né Tati, porque esses meninos, que chegam arrebentados, de todas as idades, né Tati, quantos, homens, choram aqui, no nosso ombro, né, e a gente tem a liberdade, de beijar, tanto o adolescente, como o jovem, como a pessoa idosa, do mesmo jeito, com o mesmo amor, abraçar com o mesmo ardor, essa liberdade, que o celibato nos traz, essa liberdade, que nos faz livre, inclusive de nós mesmos, né, assim Tati? Nós somos livres, inclusive, de nós mesmos, que é o mais difícil, e tudo isso, para quê? Para amar, pura e simplesmente, para amar. Então, nós gostaríamos, de agradecer a Deus, de louvar, de realmente, nesse momento, louvar e agradecer a Deus, por esse estado de vida, maravilhoso, que os religiosos, os padres, e muitos leigos, abraçam, que é o celibato consagrado, o celibato pelo reino de Deus, louvar a Deus, por tantas e tantas pessoas, que aceitam esse convite de Jesus, e que doam a sua vida, se gastam, em missões, pelo mundo inteiro, em lugares de guerra, de perseguição, de cristãos, mas também, muitos religiosos, e celibatários, sacerdotes, que estão numa vida, de anonimato, ou dentro de um mosteiro, ou em uma periferia, ou num trabalho, pastoral, tantas e tantas pessoas, que, por amor, a Jesus, que pessoas, que se deixaram envolver, como diz o profeta, Oséias, por esses laços de amor, por essas cordas de amor, hoje, se alegram, e são felizes, gastando a vida, são felizes, doando, o seu amor, doando, a sua disponibilidade, o seu tempo, o seu abraço, o seu sorriso, louvado seja Deus, por nos escolher, por nos chamar, e por continuar chamando, a gente poderia vir aqui, pertinho do nosso esposo, não é Zé? E olhando para a cruz, não como castigo, mas como esse instrumento, de salvação, como esse sinal, de amor, de entrega, por esse sinal, de salvação, agradecer a Deus, hoje aqui, nesse rincão, pelo dom do celibato, pela alegria, de poder ser todo de Deus, por alegria, pela alegria, de poder ser abraço de Deus, sorriso de Deus, colo de Deus, por podermos hoje, dizer, obrigada Senhor, por ter me escolhido, me chamado, obrigada Senhor, por ter transformado, a minha vida, obrigado Senhor, porque Tu és, Senhor, esse soberano Deus, Jesus, o nosso, único suficiente, Senhor, Tu que és a nossa, única tábua, de salvação, Jesus, o nosso porto seguro, Tu és a nossa, única reserva, é em Ti Senhor, que nós confiamos, foi em Ti Jesus, tão somente, em Ti Senhor, que nós lançamos, toda a nossa confiança, portanto, obrigado Senhor, obrigado Senhor, por tanta cura, Jesus, nesse itinerário de fé, nesse caminho de fé, nessa trilha da cura, Senhor, tanta cura, no nosso coração, Jesus, tanta cura, Tu fizestes em mim, Jesus, nesse coração, imperdenido, pelo pecado, Senhor, nesse coração, Senhor, tantas e tantas vezes, enganado, pelas pessoas, pelas coisas, e pelas situações, Tu viestes em meu auxílio, Senhor, me curastes, e continua me curando, nessa trilha, Senhor, nesse itinerário de fé, louvado seja Deus, por isso, Jesus, muito obrigado Senhor, muito obrigado Jesus, muito obrigado Senhor, muito obrigada Senhor, pela graça, pelo dom, da vocação, por esse presente, Jesus, e obrigada Senhor, por continuar chamando, tantas e tantas pessoas, e aqui nós queremos, te pedir Senhor, por cada vocacionado, ao celibato, por cada vocacionado, ao sacerdócio, Senhor, Senhor, dê a graça, a eles, de ter ouvidos atentos, um coração atento, para poder ouvir, Senhor, a Tua voz, que chama, Senhor, dê a eles, também a coragem, a coragem, de abraçar, esse caminho, junto contigo Senhor, esse caminho, que não é de solidão, nós não somos, solitários Jesus, dê a eles, a coragem, de se lançar, na Tua misericórdia, de deixar se envolver, por Teus laços, de amor Senhor, de abraçar, a Tua cruz Jesus, como fonte, de alegria, de salvação, sim Jesus, tira dos corações, todo medo, medo de dar, o sim a Deus, medo de, dar um sim, para sempre Senhor, achando que não é possível, achando que, não vai conseguir Senhor, sim Senhor, nós não conseguimos, sozinhos Senhor, mas a Tua graça, nos basta, nos basta Senhor, nós cremos, na Tua força, que nos sustenta, obrigada Jesus, porque o Senhor, continua chamando, escolhendo, escolhendo pessoas, para ser Senhor, o Teu abraço, o Teu sorriso, a Tua presença, no mundo, te louvamos Senhor, te bendizemos por isso, rezando por todos os corações Senhor, que nos ouve, tantos corações, nos ouvindo nesse momento, rezando por eles Senhor, todos aqueles que hoje, sentem esse chamado, mais íntimo do Seu coração, mas que tem medo, de se entregar, totalmente a Ti, rezando Senhor, por cada sacerdote Jesus, cada sacerdote, que vive, o Seu celibato, de uma maneira radical Senhor, rezando por esses homens de Deus, para que cada vez mais, eles continuem sendo, esse sinal escatológico, esse sinal de vida nova, para cada um de nós, esse sinal de contradição, é uma sociedade tão deturpada, rezando Senhor, por cada consagrado de Betânia, cada filho, cada filho de Betânia, mergulhando, todos eles, nesse momento, no Teu coração, misericordioso, obrigado Jesus, obrigado Senhor. E aqui Senhor, nós queremos, te pedir, que o Senhor derrame, sobre todos nós, a Tua água viva, o Teu sangue, que jorraram, do Teu coração, misericordioso, que essa água viva, e esse sangue precioso, possam, nos lavar, nos curar, de todo o nosso medo, de todo o nosso pessimismo, de toda a nossa falta, de confiança, de toda a nossa incredulidade, Senhor, cura-nos, dos medos, cura a nossa história, de vida, cura a nossa sexualidade, estragada, cura os nossos afetos, desordenados Senhor, liberta-nos, de todos os apegos, da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, nesse mundo, que é tão egoísta, tão individualista Senhor, alarga os nossos corações, alarga para que, possam entrar, muitas pessoas Senhor, para que, nós possamos, nos colocar disponíveis, para operários, no Teu reino Senhor, operários, de última hora, mas cheios, de alegria, e entusiasmo, sim Senhor, quantos filhos, e filhas, esperam, por um coração, consagrado, para serem, evangelizados, amados, e acolhidos, por isso, nós suplicamos, Jesus, chama operários, para a Tua messe, chama Jesus, corações, dispostos, a dar o Seu sim, a gastar-se, e aqui, nós queremos pedir, a intercessão, do nosso amado, Padre Léo, nosso Pai, fundador, Ele que viveu, com tanta radicalidade, a sua doação, o gastar-se, Ele que, tantas vezes, esteve aqui, nesse rincão, proclamando, a Tua Palavra, Jesus, e hoje, Ele está aí, junto de Ti, nós pedimos, por intercessão, dEle, nosso Pai, fundador, olha por nós, Jesus, e envia, operários, envia, corações, dispostos, a abraçar, esse itinerário, de cura, de restauração, onde nós somos, amados, onde nós amamos, e fazemos esse amor, transbordar, que Padre Léo, que é, amado, por tantas e tantas pessoas, interceda por nós, aí do céu, Amém. O que pode ser amar? Amar, um verbo intransigente, não aceita condição, Amor, Amor, que é amor perfeito, se conjuga, no presente, não se prende ao passado, e perdoa, sem temor, A mãe que gera o filho, e no olhar que traz a dor, é amor tão verdadeiro, que no silêncio já provou, Deus me acolheu, Deus me acolheu, me perdoou, dizendo, filho, é por aqui, sozinho não estou, o amor sempre espera em tudo, crer, o pai que aguarda sempre, na varanda é o amor, que alimenta a esperança, de acolher quem vai voltar, dá um abraço, a mão ao Senhor, ao lado do seu irmão, da sua irmã, tudo isso que a Tati, e o Jardim Gentil rezaram com a gente, desse Deus que acolhe, desse Deus que escolhe alguns, para serem celibatários, para estar um pouquinho mais perto dele, esse Deus que nos ama, esse Deus que acolhe cada menino, cada menina, que vem até nós, que vem até, até cada um dos nossos recantos, esse Deus que convida, para que você faça da sua casa, uma betânia, para que você acolhe, para que você sinta esse amor, e para que você também dê esse amor, para que no seu estado de vida, casado, casada, celibatário, menino ou menina, para que você, cada vez mais demonstre, o quanto Deus nos ama, Deus me acolheu, vamos juntos, Deus me acolheu, me perdoou, dizendo, filho, é por aqui, sozinho não estou, o amor sempre espera em tudo, crer, o pai que aguarda sempre, na varanda é o amor, que alimenta a esperança, de acolher quem vai, vou juntos, Deus me acolheu, Deus me acolheu, me perdoou, Deus me acolheu, me perdoou, dizendo, filho, é por aqui, sozinho não estou, o amor sempre espera em tudo, crer, o pai que aguarda sempre, na varanda é o amor, que alimenta a esperança, se acolher quem vai voltar. canção nova play.com, assine já!